Gente, olha que fofo! Flá! Mostra a calinha! Flá, mostra a cala! Olha que fofo! Sim! Mostra a cala! Minha voz ficou mais fofa que a sua! Minha voz ficou mais fofa que o mundo é para a cama! Gente, olha que fofo! Tá filmando? Não tá tirando foto! Tá? Tá filmando! Sim! Eu sei que tá! Agora vamos só... Dá tchau pra câmera dela, tá? Tchau! Que fofo!